Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff disse que vai lutar em todos os níveis contra o que ela chamou de eleição indireta travestida de impeachment. A afirmação foi dada em entrevista a blogueiros nesta quarta-feira. Segundo a presidenta, o governo, apesar de respeitar o processo legal, considera ilegítima e distorcida a forma como se deu o rito do pedido de interrupção do mandato. A presidenta se mostrou confiante sobre a continuidade do seu governo e disse que chegou o momento de se provar quem são os verdadeiros democratas do Brasil. Dilma Rousseff viajou pela manhã para Nova Iorque, onde participa na sede da ONU da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima. Cerca de 100 chefes de Estado devem estar presentes. A chegada da presidenta aos Estados Unidos está prevista para as 8 horas da noite de hoje. O Acordo de Paris sobre Mudança do Clima foi fechado em dezembro passado durante uma conferência das Nações Unidas na França, quando, pela primeira vez, quase todos os países do mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Ao vivo, por telefone, a repórter Luana Karen tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Jaren. Boa tarde a todos aí no Brasil. Este está sendo considerado o maior acordo em número de adesões da história da ONU. São esperados aqui na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, representantes e chefes de Estado de mais de 130 países para assinar o Acordo de Paris, como você bem explicou. A presidenta Dilma Rousseff vai participar dessa cerimônia, que está marcada para começar às 8h30 no horário de Nova Iorque, 9h30 no horário de Brasília. E esse Acordo de Paris, negociado e aceito por 195 delegações durante a COP21 em dezembro do ano passado, os países se comprometeram a reduzir as emissões para conter o aquecimento do planeta bem abaixo dos 2 graus Celsius em relação à média do período pré-industrial. A assinatura desse acordo, Jaren, aqui na ONU, não significa que ele já entra em vigor imediatamente. Para isso, é necessária a adesão de pelo menos 55 países, que representem 55% das emissões globais de gases de efeito estufa. 30 dias após a apresentação dos planos de ação desses países, é que o Acordo de Paris sobre mudança do clima começa para varer. Voltamos ao Brasil. Jaime. Luana, muito obrigado pelas informações ao vivo de Nova Iorque. Bom trabalho para você e para toda a nossa equipe. Bom, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jacques Wagner, divulgou uma nota sobre reações da oposição a possíveis manifestações da presidenta nos Estados Unidos. Segundo o ministro, Dilma vai para o exterior para marcar um ponto alto produzido pelo governo, que foi a assinatura desse acordo do clima. Para ele, esse acordo possui um reconhecimento internacional e é um marco em defesa do meio ambiente. Jacques Wagner também afirmou que a presidenta será perguntada sobre o momento político atual e não poderá deixar de manifestar sua indignação com o que está acontecendo no Brasil. Segundo ele, a presidenta dirá que o processo em curso é artificial e falso, porque ela é uma mulher honesta, que não cometeu nenhum crime e o que está havendo no país é um mau uso do processo de impedimento. Para o ministro, já está claro para a imprensa internacional a existência de um golpe dissimulado para tomar a presidência da República. Jacques Wagner afirmou ainda, abre aspas, O governo do Uruguai também divulgou uma nota afirmando que acompanha com preocupação a situação política no Brasil. No comunicado, o governo uruguaio diz não ignorar a tradição de não interferir em assuntos internos de outros países, mas os acontecimentos políticos afetam a estabilidade do país irmão, uma vez que podem suspender o mandato de uma presidenta eleita democraticamente. O Uruguai, no texto, manifesta confiança nos processos políticos e judiciais no Brasil, que ainda não foram concluídos. Confiança essa desenvolvida no âmbito da Constituição, nos valores democráticos e na correta utilização dessas ferramentas. E pelas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o apoio que vem recebendo. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz e com muita energia quando eu sei que vocês estão por aí brigando, que vocês estão por aí lutando, que vocês estão por aí defendendo a democracia. Um grande abraço e recebam todo o meu carinho. E a chama olímpica dos Jogos Rio 2016 já está ardendo na Grécia, berço das Olimpíadas. A cerimônia de acendimento aconteceu na manhã desta quinta-feira no Templo de Era, na cidade de Olímpia. A chama foi acesa num ritual simbólico que evocou as tradições dos Jogos da Antiguidade realizados na Grécia. O rito foi estrelado por 29 sacerdotisas e 13 dançarinos. Utilizando a cáfia, uma espécie de espelho côncavo que converge os raios para um ponto específico, uma atriz no papel de alta sacerdotisa foi a responsável por acender a chama olímpica dos Jogos Rio 2016. O ginasta grego Leferes Petrúnias, que já está classificado para os Jogos no Rio, abriu o revezão e lançou a tocha em seguida para o brasileiro Giovanni Gávio, ex-atleta de vôleibol e bicampeão olímpico. Linda a cerimônia, né? A tocha segue agora até o Rio de Janeiro. A jornada termina com o acendimento da Pira Olímpica daqui a 106 dias, em 5 de agosto, no Maracanã, marcando o início da primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul. A tocha desembarca aqui em Brasília no dia 3 de maio, de onde inicia o trajeto pelo Brasil. Aqui, 12 mil condutores vão conduzir a tocha, que vai percorrer mais de 300 cidades nas cinco regiões do país durante 95 dias. Para simplificar o uso do FGTS na hora de comprar a casa própria, a Caixa Econômica Federal anunciou algumas mudanças, que você vê agora na reportagem de Gabriela Noronha. As novas medidas para facilitar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na compra de casas e apartamentos até 225 mil reais já estão valendo. Uma das novidades é que a Caixa Econômica Federal deixa de exigir uma segunda avaliação depois que as obras do imóvel forem concluídas. Agora será necessária apenas a avaliação da construtora feita no início das obras. O excesso de avaliações encalicia o processo e retardava a aquisição. Então a gente resolveu facilitar se utilizando de uma avaliação já feita pela construtora. Então vai baratear o procedimento de aquisição e também vai acelerar a possibilidade do trabalhador acessar essa moradia própria. A Caixa ampliou ainda a lista dos documentos que podem comprovar que o imóvel é residencial. Além da matrícula do imóvel, o IPTU e o laudo de avaliação feito pelo banco, o trabalhador também poderá usar a convenção de condomínio. E quem estiver vivendo em um imóvel irregular vai ainda ter a possibilidade de usar o FGTS na hora de regularizar a situação. Eles poderão utilizar o saldo da sua conta vinculada para pagar o valor de aquisição, desde que no final dessa transação o imóvel fique em nome do titular da conta vinculada do FGTS. Boa notícia, né? Bom, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do Executivo Federal também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Daqui a pouco, às 7h30, não perca o NBR Notícias. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.